Música Nós temos uma máquina que ela suga de 15 centímetros para parte da espuma Tudo a seco, ela vibra e tem umas escovas de rodas diferentes, girando e vibrando e vai sugando 15 centímetros para parte da espuma ela suga tudo de água, fungos, cabelo, tudo se você imaginar Ela suga tudo e vai para o recipiente de água A água vai a uma tampinha, uma bactericida dentro da água O que cai ácaros vivos? Ele morre Tudo o que cai ali morre, então não tem como ir para fora e sair pelo ar E automaticamente a máquina vai inalando, vai saindo, exalando e vai renovando o ar Se você tiver bichinho, traço, se você tiver em casa, aranhinha, sai tudo correndo Rapaz, aqui eu tenho uma família de aranha Não tem mais, já acabou de Entendeu? Assim tudo que você imagina onde que tem aranha Aqui para mim eu já virei amiga delas Porque assim, se você não consegue combater, vire a ser amiga, se ajunte a ser ele Eu me ajuntei a elas E a máquina nossa, a seca, ela não tira mancha Ela limpa a mancha, de dentro para fora Aí em cima pode ficar manchada, mas ela está limpa Não tem nada de água Eu vi pela água, a água ficou, meu Deus do céu, cara Eu pensei que era eu que estava sujo, mas eu tomei banho antes de você chegar ali, né? Estava limpinho, então agora não podia falar que era meu E ela fica um cheiro gostoso na casa A diferença entre o nosso equipamento e um aspirador comum, normal É que quando você suga com o aspirador normal, a sujeira acaba voltando para o ambiente E a nossa não, por quê? Porque a sujeira, o que é sugado pela nossa máquina, ela vai direto para a água Então, pó molhado não pô, né? Esse é o princípio básico Então, tudo que sair de sujeira, vai tudo pra água e na água ela fica Vamos falar também agora da parte de lavagem, do colchão Tirar a mancha, aquelas coisas assim que dá aquela mijadinha Com o diabético, de vez em quando dá aquela mijadinha no colchão, né? Que eu já fiz isso, né? Então E outras coisas, mancha, vai tomar café Quer dizer, variedade de mancha Que as pessoas são acomodadas e querem comer tudo na cama É bolacha, é comida, é sopo Quer dizer, faz uma bagunça Fala um pouquinho agora dessa Que a gente vai mostrar agora na sequência Como a parte de lavagem que o bicho pega e não alivia É, funciona assim Colchão é uma coisa um pouquinho mais complicada Porque nem todas as manchas saem O nosso produto, ele é maravilhoso Ele é muito bom O produto que a gente usa, né? Na... pra lavar Porém, é... tem algumas manchas que mesmo assim não saem E algumas manchas em algum... pode ser a mesma mancha Em dois lugares diferentes Mas um sai e o outro pode não sair Né? E o que que acontece? Se a gente forçar demais O tecido enfraquece e acaba rasgando Então a gente também não pode forçar muito Por isso que eu falo Algumas manchas saem 100% Mas ela diminui, pelo menos assim Ela vai ter aquela diminuição Vai dar uma diferença total, né? E a mancha... tem manchas e manchas Tem mancha de um ano Ninguém faz milagre Com uma mancha de um ano Você pega só um colchão de 10 anos pra lavar Que nunca foi lavado Não vai ficar novo igual ao original Esse não tem 10 anos, mas deve ter uns 14 É, vamos testar, vamos ver o que acontece Mas assim, é... se você ajudar com uma saliência Deixar penetrar aí uma puxinha Pra amolecer um pouco melhor Pra facilitar pra máquina A máquina suga melhor aí Tem esse detalhe de você ajudar Pra dar uma... outros recursos Pra agir mais também, né? Sim, algumas coisas infelizmente é necessário que se faça isso Né? Em alguns casos, assim Mas são bem poucos No meu, a gente vai ver agora que o bicho vai pegar, né? Então fala agora pra nós aí Aonde encontrar Telefone, endereço, e-mail, site GPS Tudo que tiver direito pra poder contactar vocês Então, a gente tem a página no Facebook, né? Higienizar Serviços Temos contato por telefone Que é o 47 99 40 40 102 E 99 40 41 03 Né? São os nossos dois celulares Tem o WhatsApp Fala com quem? Da Tim Fala com o Maurício Com o Sibério Com o Sibério E também, é... nosso escritório É nosso carro e é na praia Vocês já estão igual a mim Já estão já partidos igual a parceria O meu escritório é na praia Lá no palco Tô sempre na área Você quer me achar, tô no carro Tá no carro Eu tô lá no palco, lá no... Atrás da van Na frente do Porto Camarão Onde que nós estamos... O projeto Tô na Mídia TV Summer Beach Que vocês vão estar lá em breve Fazendo uma matéria Curtindo um dia maravilhoso Você com a sua filha Tá entendendo? Curtir lá um domingo gostoso Quer dizer, se você não tiver trabalho É claro, né? Domingo não Domingo não Domingo é passeio Domingo é descanso Vocês tem um domingo de descanso, né? Que coisa boa, hein? Agora eu não tenho não, Igor Hoje é meu, é segunda, segunda O bicho pega e não alivia Nós tem que... Se precisar mesmo a gente vai, entendeu? Exatamente Mas, que domingo geralmente As famílias querem descansar, relaxar Porque eles também precisam Então, mas você tem uma filha também, né? Dificilmente os nossos clientes Vão querer ser atrapalhados Por alguém fazendo barulho em casa, né? Eu prefiro, porque é sítio, né? Eu quero que você venha toda vez aqui Lavar tudo Passar e higienizar Até agora Não tem como higienizar a parede Aqui, o tecido aqui atrás Porque pode vir A partir de agora Você pode fazer o quê? Exibir já as galinhas aqui Tem monte de galinha O cheiro sai O cheiro sai Pula a panela É isso aí, pessoal Tonamídia TV é isso aí, ó O bate-papo Conhecendo o novo colaborador Do projeto Tonamídia TV Summer Beach Lá em Balneário Cambruu A partir de agora estão conosco E vocês É só conferir o vídeo Pra você ver a qualidade Desse casal maravilhoso, simpático E aonde que vocês vão ter Toda a transparência do programa Toda a mídia Que eu Eu Nescau Assino embaixo agora Essa parceria que nós estamos trabalhando Valeu, pessoal? Eu fui! Então, gente Pelo fato de remover eles Do local Você respira melhor E facilita E faz com que as crises respiratórias Diminuam muito Diminui bastante Até pra quem tem dermatite Na pele mesmo, né? Que às vezes dá feridas Algumas, né? Coisas assim Isso é muito importante Porque diminui muito também O fato da higienização a seco Ele ajuda bastante A diminuir essas crises E que ele precisa Sejam a fazer Uma vez que começou Vítulos Ou Ou Ou